O que é isso? O que é isso? É para o pai isso? Mas o teu tem o nariz rosa. Tem o nariz rosa? Espera aí. E tu, filho, também é para o pai? Sim. Muito bom. Também. Vamos abrir. O pai gosta de prédios. Não. Quem é os os outros? Não. elaús te lutar. Olha o gos restaurante. Olha o gos virado. Cunhinho! Está muito fofo! Está muito fofo! Vai! Está lindo! É isso? É? Ah, meu irmão! Está tudo? Casa das Letras Mãe, e isso? Mãe, e isso? Mãe, e isso? Mãe, e isso? É, tem que ir mais coisas E este ainda está pior Mãe, e isso? Uau! A barba ali Ó papá, e isso? Para segurar as minhas mãozinhas Quero seguir Quero seguir contigo Pelos caminhos da vida Quero até mais, filho Põe, já queres ver? Põe ali acima do spa Põe Vamos ver A petita, que ela já está a superar Minha petita já está com tanta coisa Querida Querida do pai, adoro Tão linda Pai, eu gosto muito De Mateus Traço Mano Espera Minha linda Ah carinha, ah beijinha para o papá Muito bom Oi! Quem está aqui, mas eu já corti uma asa A asa do avião O pai arranja aqui Ela vem para o pai, vai? Sim! Ah! Isso é o que, filha? Pai Pai, és tão bonito como o sol És tão forte como uma pedra Uh! Gosto de ti deste aqui Desde aqui até à lua Ah! Que lindo! Este da parte forte como uma pedra Está um bocado mal É um anhol É um anhol É um anhol É para pôr o... Um... Um... Espera, espera Vai lá... Vai lá, filha Vai pôr assim Assim Não Assim Aqui Olha Olha Os características O garot O garot O garot O garot O garot Tchau.